Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Digão, aqui da Loja do Profissional. Hoje eu vou falar pra você dessa bambambã aqui ó, extratora IPC modelo 135, a queridinha do Brasil. Então pessoal, vou falar pra vocês rapidinho sobre as características técnicas desse modelo e o que interessa. Eu vou falar sobre as suas particularidades, vou falar como você fazer a manutenção dela, como você utilizar e principalmente como você fazer uma limpeza, tá bom? Esse modelo aqui é o EAEX135, tá? Por que que é EA? Porque ele é extratora. Quando é só aspirador da IPC, a primeira letra do código é o A. Digão, o que significa esse número 135? Geralmente as extratoras da IPC significam a litragem total dela, né? Então por exemplo, tem o 162 que são 62 litros, tem um aspirador, o A390 que é 90 litros e esse aqui, ela tem a carga total, tá? De 35 litros, tá? Digão, o que que é carga total? Então no máximo, aqui na parte de baixo dela, vai caber 35 litros de líquidos aí. Esse modelinho aqui, tá? É o modelinho 110 volts, existe ela 110 ou 220. Ela tem 1200 watts de potência. Esse modelo aqui, ela tem uma capacidade de até 215 metros cúbicos, tá? Por hora de sucção. É muita coisa. E também o KPA dela, justamente o poder de vácuo que ela tem, é de 24. Essa é uma informação crucial, justamente o que eu falei sobre o KPA. Porque ele fala, digão, me indica uma extratora boa. Ah, às vezes uma pequena não pressa? Não. Às vezes uma menor que ela, o modelo de 17 litros, 20 litros, tem um poder de sucção de vácuo muito maior. Então você tem que ver o manual técnico pra saber qual é o KPA, qual que é o metro cúbico que ela faz a sucção, entendeu? Vamos parar de enrolação e vamos na mão na massa. Antes de mais nada, para tudo, tá bom? Curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal aí no cantinho, tá bom? E ativa aquele sininho, que só assim você consegue receber vários conteúdos exclusivos e várias dicas bem legais, diretamente do Digão e da Loja do Profissional. E lembrando também, pessoal, o Digão tem o Instagram também, que é digão.lojadoprofissional. Segue lá, que lá tem bastante dúvidas e dicas aí. Então, pessoal, esse aqui é o modelinho 135 aí da IPC, tá bom? Primeira dica aí do Digão, é justamente quando você for ligar ela, você liga primeiro sempre, tá? A aspiração dela, que é o botão vermelho. E depois você liga a bomba d'água, que é o botão verde. Ah, Digão, por quê? Justamente pra quando você ligar ela, dar pressão, refrigerar o motor dela. E assim você consegue ligar a bomba d'água. Não é indicado você ligar diretamente a bomba d'água, tá bom? Então sempre liga o botão vermelho e depois você liga o verde. Vou explicar já pra você pra que serve esse botãozinho verde, tá bom? Mas agora vamos apresentar aqui a máquina. Ela é muito simples e muito fácil. É tudo nela de encaixe rápido. Olha que legal. Só apertar pra dentro, que a mangueira solta. E aqui só puxar pro lado, que a mangueira solta também. Bem prático e rápido. Vamos ver ela por dentro. E vou explicar uma coisa bem legal pra vocês, referente ao filtro, tá? Aqui é a alma da máquina. Aqui já tá todo o motor dela, tudo certinho, beleza? Quando você tira dela, geralmente ela vem com filtro. Pessoal, estofado, eu, eu, digão, particularmente, não utilizo o filtro, tá? Então eu vou deixar ela guardadinha no cantinho, porque isso aqui não vai ser de serventia pra mim. Ah, digão, e quando eu for fazer uma aspiração de solo, tirar um pó do sofá, eu vou ter que usar o filtro? Pode colocar o filtro. Ou se você quiser, coloca 200ml de água dentro da extratora. Quando o pó entrar dentro da extratora, vai bater na água e vai ficar. Tá vendo? Olha como ela é. E como eu vou montar ela pra começar meu trabalho? Primeiro de tudo, eu vou ter que pegar o balde dela, com esse modelinho aqui, e colocar água, tá? Eu vou confirmar com vocês, mas se eu não me engano, acho que é 16 litros, útil, tá? Esse tanque é aquele. Ela só encaixa de um lado, não tem como encaixar de outro lado, tá vendo? Ela não entra. Então ela só vai encaixar com essa base aqui, ó, perto do bocal. Pronto. Dentro desse balde que eu acabei de colocar pra vocês, vai água limpa, que eu vou fazer um enxágue. E no relatório dela, vai encher de água suja, tá bom? Pronto, coloquei água limpa, já tudo completinho aqui, vou fechar ela. Aqui é o pescador da água. Sempre vai do ladinho esquerdo aqui, ó, tá? O pescador justamente sempre vai puxar água limpa pra dentro. Pronto. Fecho ela. Conecto a mangueira. Já está pronto pra funcionar. Vamos ver ela funcionando? Primeiro de tudo, eu ligo sempre o botão vermelho. Liguei o vermelho. Depois eu ligo o verde. Espero dar pressão. O verde vai pulverizar a água. E o vermelho vai fazer a sucção. Só a sucção. Só com o vermelho. Agora eu vou fazer o enxágue. Vou utilizar o verde. Vou colocar... Ó, ó, ó. Ó. Tá vendo, ó? Vou colocar ela. Vou apertar. Vou desligar. Primeiro o verde, depois o vermelho. Então vocês viram? O que que essa máquina faz? Ela faz justamente o enxágue. Então, primeiro de tudo, quando eu aplicar o produto, eu faço primeiro uma extração, tá? Mais pesada do produto, a sujidade que vai estar lá. E depois que eu fiz a primeira extração, eu faço o enxágue, apertando o gatilho. Quando eu aperto o gatilho, ela vai pulverizar aquela água limpa. Pulverizou a água limpa, fez o enxágue e automaticamente ela suga de volta. Então a extratora, ela faz o enxágue em cima do tecido. Bem legal, né? Pessoal, e agora, como que eu faço a limpeza da máquina? Então toda a água suja ficou dentro dela. A sujidade, produto alcalino, produto ácido que eu puxei, ficou tudo dentro da mangueira dela. Mas digamos, como que eu faço pra limpar a mangueira dela? Isso aqui é uma dica particular do digão. Eu, quando faço serviço, eu faço desse jeito pra limpar a mangueira. Olha como eu faço. Geralmente, sempre sobra água limpa, tá? Dentro dela. Vamos tirar pra ver. Ó, deve ter uns dois, três litros pelo peso aqui, ó. Então eu pego água limpa no reservatório limpo, tá? E jogo. Então o que eu faço agora? Eu vou justamente passar toda essa água limpa pelo bocal dela, pela mangueira, onde tá cheinho de produto aí que eu puxei do sofá, né? Produto alcalino, produto ácido. Então eu vou fazer a sucção da água limpa pra passar aqui e vai jogar junto com a água suja. Vamos lá? Eu nem preciso colocar o balde de água, eu quero fazer só a aspiração. Então beleza. Eu fecho ela certinho e uso só a aspiração. Vou clicar aqui pra fazer só a aspiração, não vou utilizar a bomba d'água pra ela puxar essa água limpa. Vamos lá? Aqui dentro tem uns dois litros, ela vai puxar em segundos. Ó, tá sujo, ó. Ó, tá sujo, ó. Tá sujo, ó. Ó que legal. Tava cheio de produto aqui, então puxando com a água limpa, ela passou e removeu todo esse produto pra dentro dela, então passou água limpa na mangueira, já posso desconectar a mangueira, dobrar, secar, guardar bonitinho. Agora só vou despejar a água suja, ficou dentro dela, passar um produto, principalmente o produto à base de peróxido de hidrogênio pra fazer a higienização dela, pra quando chegar no cliente, não chegar com aquele mau odor, chegar o brinco brilhando. Pronto, tá vendo? Já pulverizei o peróxido de hidrogênio, tá? Eu passei um pano, tá? E agora só passar o último pano pra secar ela bem, pra guardar, armazenar e quando for utilizar de novo, tiver bem limpinha.